Você veio caminhando na beira do mar Quando vi você vindo em minha direção Percebi que era você o remédio pra curar Toda mágoa, toda dor, qualquer decepção Garota de Ipanema, garota do Leblon Garota de Copacabana que causa fissão Me diz aonde você tava enquanto eu te procurava Por toda a cidade pra te mostrar meu som Garota de Ipanema, garota do Leblon Garota de Copacabana que causa fissão Me diz aonde você tava enquanto eu te procurava Por toda a cidade pra te mostrar meu som